Olá, o meu nome é Cristiano, eu fiz o curso de Marketing Digital de Alta Performance. Com esse curso eu tive a oportunidade de entrar em uma agência digital grande aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. A minha experiência nesse curso, ela foi muito boa. Os professores são muito didáticos, eles são muito parceiro também quando você precisa de alguma dica. O curso presencial em si, ele traz uma vantagem onde você acaba trocando informação com outras pessoas do meio. Isso me ajudou muito também. Eu que quis trocar a diária, então isso para mim foi muito importante, esse convívio. E eu recomendo esse curso para todo mundo, seja para quem está começando, para quem não entende, até mesmo para quem já está no mercado e quer se atualizar. Os professores aqui, eles passam um curso sempre atualizado, ao longo do curso a gente recebe o material antes e muitas vezes, por iniciativa dos professores, isso eu acho um ponto muito legal, eles acabam atualizando o material no dia que eles fazem com algum fato, alguma coisa e isso torna o curso mais interessante ainda. Então eu recomendo todos a fazerem todos os cursos daqui.